Blake Store, a loja pioneira na compra e venda de skins de CSGO. A Blake Store tem os melhores preços do Brasil. Uma grande variedade de skins e pagamento à vista para qualquer banco. Clique no primeiro link da descrição e utilize o cupom R41 para ter um desconto que vai deixar os melhores preços do Brasil ainda melhores. Ih, não dá tempo não. Mata o que vai defusar. Só vai nele. Só vai nele que tá defusando. MEU DEUS! MEU DEUS! NÃO, NÃO! Galera, clipe. Galera, clipe. Alguém clipe isso. Clipe isso. Clipe isso. Clipe isso. Clipe isso. É ruim sim, mentira. Mas pelo menos eu tenho no assunto do computador. O que? O que? Ai, meu Deus! É que tiro, véi. Subiu, subiu, calma. Calma, espere, espere, espere. Trem B1, dominei B1, dominei B1. Meu Deus, eu tenho uma zoada na... Calma, calma, calma. Em cima da escada, velho. Atrás de você. Atrás de você. Apagou a molotov e deu um passe dentro dela. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai virar lá naqueles cima. Vamos no Thalitinho, que eu pego esse cara pulando. Cabeça em alto. Pode furar, pode furar junto. Tá aqui pelo bomba aqui, ó. Caralho. Dois golpão. Passa o pilha aí, né? Dois garagens em frente. Indo pro escanteio. 10 bomba. Nice, véi. 5k. Caralho, tchuei. Caralho. Normal pra mim. Deu 5k. Bahana faz o vitória. Trabalho. Maravilha tá não. adas. Se mora. Quem era mal devagar caso é opinado. Eita porra, foi mal, achei que você tinha morrido, foi mal, nossa coitado do cara velho Comendo, 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 comendo Ah mano, o punk trola o tio O que que eu trolei cara? Matei cinco? Tem o bombe, tem o atrás do bombe Tem bombe, céu morto Vem, vem Rafu Que passa mano Tá meado, muito meado Teu F1 me fez pós-graduação? Valeu, ele foi mal por ter errado lá os bagulhos. Roboy, de boa, velho. Eu vou te falar só uma vez isso, tá? Próxima vez que você me pedir desculpa por algo assim, eu vou rever o meu treinamento contigo, mano. Porque é muito, muito chato esse tom vítima. Muito chato, cara. Eu não tô brigando com o tipo por nada, cara. Tu tá se desfunção e ele tá aprendendo porque tá pedindo desculpa, cara. Pede desculpa por pedir desculpa, Roboy. Desculpa por repetir. Não, Roboy, não é pra pedir desculpa, Roboy. Passou um. Passou um. Dois, três, quatro, quatro. Caralho. Estou arregando o Toff. Estou andando o Bob. Varanda, 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 varanda. Um default do Bob. Um varanda. Varanda. Varanda do último. Deixa pra mim, deixa pra mim. Caiu no meio, pegou o USP. E não sei mais o que ele fez, guys. Pegou, tá aqui. Eita, me levou de base, mano. Tá no meio. Base CP abrindo, base CP. Vou deixar, vou deixar ele. Voltou, 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 certeza. Você tá bem de life, né, Alpabrito? Voltou sim. Tá, então ganha um round aí que eu vou tentar dar uma bala. Vamos aí, Pedro. Ele voltou, ele vai varanda. Agora eu fumo. Ah. Ficar tentando espotar ele varanda. Se for fumo, deixa ele grudar na gente. Mas já compraram? Olá, senhor Alexandre Gaules. Sou um dos administradores do site X Vídeos. Ah, faz tempo que eu não entro. Vim lhe parabenizar por passar metade do seu tempo no nosso site. Sai fora, mano. Nesse final de semana, o senhor passou a madrugada toda no site. Não, sai fora. O senhor ganhou um Prime por ser um dos melhores. Ah, pode dar pra outra pessoa. Larguei o meio. Pode entrar pro duto. Ó, porta, porta. Pode bater. Vai, garagem da esquerda. Eu paguei. Matei, caralho. Nossa, eu caguei muito. Eu caguei muito nele, meu Deus do céu. Cuidado com o maroto, que a gente pode tirar do baixa janelão e do CT, sei lá. Eu vou olhar a janela aqui, mano. De nada, DR. De nada, DR. Eu também, moleque. Boa, boa, boa. Sai, top. Ah, não aperta. Al Assistivo. Outro mais na frente, Plubsky. Uh, tá onammen. Da tensão. Essa é a forma que a gente joga, galera. Essa é a forma que a gente joga, galera. Pagou a mensalidade? Paguei, porra. Pagou pelo boleto? Pagou. 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 Boa galo Boa galo Ai acho que ia ser proibarado mano Caralho Linda galo eu vi mano Ai eu queria muito que você acertasse mano E eu também ta 10 dois Olha agora o BPR Uuuuh BPR Ai BPR Ai BPR Moscou quebrou as coisas Eita Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Provavelmente Se for Provavelmente se for Ta telhado Acho que é o ultimo out Tu acha Hellboy Quantos rounds tem a metade do jogo Hellboy Eu tenho certeza Eu tenho certeza 6 mais 9 da quanto Hellboy Olha quem chegou 15 Olha mano olha como é que ela cai Eu to mirando cimento velho aqui Descimprocimento Não Descimprocou Tem um lá atrás de sapão Eu to mirando pezinho PMF Tem um lá atrás de sapão Descimprocimento Descimprocimento Tem um lá atrás de sapão É se fuder porra Fala sério Não é, é chupei pau Ah, chupei pau, chupei pau, porra, chupei pau, ai, demorei pra entender, demorei pra entender, demorei, eu sou muito inocentinho, velho, sou muito inocente, é piada interna, é piada interna, deu merda, deu merda, morri, perdi, carma, por quê? Eita, caralho, o que aconteceu com a minha morte, é, aparentemente, cão leis, ah, não, mano, não, 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 não Seu! Peppers. O Gogol comeu bem aquela noite? Comeu. Ai, mei, mei! Nossa, esse cara apareceu um ótimo. Só o Tapinha, né Reboi? É,velho. Que isso? Matei mais de três. Quanto você matou, Hellboy? 17 No primeiro jogo que você tinha matado, quanto? 3 3 pra 17, Hellboy 3 pra 17, cara, olha a evolução, mano 3 pra 17, cara E olha que nessa aí eu tava alagado, hein Minha flor surinha de frente Pescoço cheio de corrente